E aqui na Mococa Calçados, mês das mulheres, mês de março, é mês de novidades e de muitas promoções. A loja inteira em promoção e chegando ainda novidades na nova estação, você vem conferir aqui, é fácil acionar, fácil experimentar, fácil comprar, porque as opções são inúmeras e mais fácil ainda pagar. Divide, aceita cartão, fala que vem na tenda, pede desconto, se bem que o preço é tão pequenininho que você vai querer comprar muitos calçados. Olha só, por exemplo, o que acabou de chegar, a May de Paixão tem, olha aqui, desde essa sandália preta com salto médio, super chique pra festa, até um vermelho arrasador com salto dourado, olha só que tamanho de salto, pra quem gosta de salto alto. Até essas outras pro dia a dia, super lindas, confortáveis, fofas, olha cada uma mais linda que a outra, super bacana. Mas aqui tem pras mulheres grandes e pras mulheres pequenas também, olha só, aqui tem pra família inteira, né? Você vem comprar um calçado aqui na Mococa Calçados e leva pra família inteira, porque é muito fácil comprar, muito fácil encontrar o que você procura. E a sedução dos calçados, né? Que a gente não resiste, aqui na Mococa Calçados tem pra todo mundo. Pros meninos, olha, tem até a sandália Darth Vader, vem até com o super poder dele aqui, olha que bacana. É, que além de tudo é lúdico. Quando eu falo que tem pra família inteira, tem pra família inteira mesmo, os homens, por exemplo, pra todos os homens, todos os estilos e profissões. E tem também pros esportistas, tem pra quem gosta de uma coisa sofisticada, tem pra quem vai no Made in Roça. Olha o Made in Roça chegando, gente. E aqui no Mococa Calçados tá preparadíssimo pra você chegar e arrasar. Na verdade aqui tem femininos, unissex e masculino, olha só, ele é antiderrapante, olha que bacana. Ele é confeccionado, consolado antiderrapante, tecnologia super grip, foram desenvolvidos para os profissionais que atuam em ambientes com pisos corregadios e com resíduos gordurosos, detergente, entre outros. Design arrojado, moderno, super leve, com alta tecnologia, atende todas as necessidades do profissional, proporcionando um ótimo conforto. Olha só, enfermeiras e pessoal que trabalha na saúde ou trabalha em empresas, em fábricas. Super leve, antiderrapante. É, tem aqui na Mococa Calçados, porque a Mococa Calçados também pensa no profissional, tanto que tem a Protefora aqui, olha, que confecciona todos esses calçados profissionais com segurança. Vem tipo Brasil inteiro. É, é feito em Mococa, esse aqui é feito em Mococa, vem tipo Brasil inteiro, tem aqui na Mococa Calçados. Dia 7 de maio, temos berranteiros, temos 10 cantores confirmados, temos locutores, tem Matheus Meire, mais 10 cantores confirmados. Vem com tudo, Mendi Roça! Mendi Roça! Mendi Roça!